Essa tá boa, Romulo. Só falta musiquinha pra acompanhar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui testando os efeitos especiais com Romulo Takaoka aqui. Isso é extraordinário. Hoje, dia 31 de março, temos o privilégio de estarmos abrindo a reunião da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que tem o privilégio e a oportunidade de receber hoje nosso querido Romulo Takaoka, um dos nossos trainers e o nosso palestrante convidado. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica é uma organização internacional filiada à International Society of Neurosemantics. A Sociedade Brasileira foi organizada oficialmente, fundada agora em janeiro de 2021, mas nós já estamos operando aqui no Brasil em diversas atividades desde 2012, fazendo alguns eventos como o MetaCoach. Em 2011, já tínhamos realizado alguns eventos aqui com o doutor Michael Hall, ministrando o AGP, a comunicação funcional e o preparativo para o MetaCoach, que aconteceu em 2012. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica tem o privilégio de promover e organizar no Brasil a associação internacional dos MetaCoach e trainers aqui no Brasil. E hoje nós temos o privilégio de ministrar mais um nosso encontro, uma oportunidade de compartilhar neurosemântico com vocês no nível de experiência, passarmos pela experiência, aprendermos, exercitarmos coisas novas, conhecimentos novos. Temos vários amigos aqui conosco, amigos que já nos acompanham há bastante tempo, mas se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube ou qualquer outro canal da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, fique tranquilo em compartilhar esse convite para que você esteja não só conosco, mas trazendo pessoas para conhecer, para passar por alguma experiência, um exercício, uma brincadeira, que sempre nós promovemos aqui. Todas as quartas-feiras nós nos encontramos. Alternadamente, nós temos os encontros do chapter nas quartas-feiras à noite, a partir das 19 horas, onde os MetaCoaches treinam as atividades de Neurosemântica, praticam os seus conhecimentos, os seus exercícios. E na outra quarta-feira, nós temos a Avenida 2, que é as palestras abertas de Neurosemântico, promovida pela sociedade. Os responsáveis, por enquanto, pela administração desses encontros, tanto na quarta-feira do MetaCoach, quanto nas quartas-feiras de palestras abertas, é o comitê de Neurosemântica, é o comitê que cuida desses encontros. E estamos aqui representando o comitê, eu, Gerson Sena, e a nossa querida Alda Colombo, lá da PAN Desenvolvimento, lá de Curitiba, que eu gostaria de convidar agora para fazer a introdução e a apresentação do nosso querido Rômulo Takaoka. Por favor, Alma. Ok, então, excelente noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um presente da noite, esse presente que, de uma forma colaborativa e muito generosa, o Rômulo preparou para todos nós, profissionais, para que a gente possa acessar esses conteúdos da Neurosemântica. Então, uma gratidão imensa que a gente possa receber o Rômulo nessa noite com esse tema tão importante. Então, eu convido agora que a gente possa receber realmente Rômulo nesse palco da Festa da Vida, nessa existência. Lá embaixo, na barra de reações, nós temos algumas reações que a gente possa expressar e receber o Rômulo. Que Rômulo, a partir de agora, esse palco é todo seu. Bem-vindo e sucesso! Valeu! Obrigado, Aldo! Obrigado, Gerson! Sensacional! É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar para vocês, falar com vocês, todos dessa comunidade tão maravilhosa. Até que horas eu tenho aqui? Já esqueci o tempo. Você pode tocar tranquilo aqui, nossas atividades, nosso encontro é às 19h às 20h. Se você quiser abrir para a palestra, nós encerramos às 20h. Aí fica a seu critério. Se você quiser reservar os últimos 10 minutos para a pergunta, estamos à sua disposição. Eu aproveito a oportunidade para que todos mantenham seus microfones fechados e aí, caso alguém queira fazer alguma palestra, alguma pergunta, ergam a mão ou mandem um recado aqui no chat e a gente vai acompanhar. Eu vou pedir também para que você registre o seu nome e o estado de onde você está falando aqui no chat, que é para a gente ter uma lista de presença aí para que todos possam nos acompanhar e depois a gente compartilhar nas anotações aí quem esteve conosco. Tá certo, Gerson. Muito obrigado. Obrigado por repassar os combinados. Sempre muito positivo, né? Gente, boas-vindas a todos aqui. Boas-vindas a quem tem a sua autoestima já muito bem estabelecida. Boas-vindas a quem ainda não tem. Por que eu estou falando isso? Porque autoestima é sobre dar as boas-vindas a si mesmo. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse dia, dos próximos 40 minutos. E vocês vão perceber que o contrário de uma autoestima bem estabelecida é um sentimento de rejeição. Então, qual é o oposto de um sentimento de rejeição? É as boas-vindas. É acolher. Acolhimento. E a gente vai falar sobre isso aqui, hoje, agora. Tem gente que ficaria muito constrangido se aparecesse num vídeo gravado, público, com carinhas, com narizinhos, com um monte de coisa. Isso é um sinal de que talvez a sua autoestima esteja volátil. E eu fiz essa brincadeirinha lá no comecinho, aparecendo desse jeito, para trazer um tom de diversão aqui para a nossa palestra, ok? Eu estou com a tela cheia aqui e vou compartilhar com vocês. Opa, eu preciso de autorização para compartilhar. Mas já, já, a autorização vem. Puxa vida, eu não sou host, eu não posso compartilhar. Agora eu sou co-host, agora eu acho que eu posso. Deixa eu ver. Compartilhar. Aí, agora eu posso. Aí, tecnologia. Tecnologia. Beleza. Gerson, me dá um joinha quando você estiver vendo a tela. Já estou vendo aqui. Joinha. Beleza. Joinha, obrigado. Gente, passo a passo para o amor próprio. Hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona a autoestima. Por que que ela existe, o que que ela é, como que a gente constrói ela dentro dos padrões da neurosemântica. Romulo, eu vi a autoestima de um jeito diferente. Em outro lugar, dentro de outra ciência. Tudo bem. O que a gente vai falar aqui é sobre como que nós, dentro da neurosemântica, chegamos à autoestima. Não significa que é a verdade absoluta, e nem que você tem que acatar todas as coisas que eu falar aqui, sem questionar, sem pensar. Nada disso. Significa só que é um modelo que foi construído em cima de muita pesquisa pelo doutor Marco Hall e outros cientistas pesquisadores. E aqui a gente segue esse modelo, ok? Meu nome é Romulo, Romulo Takaoka. Eu sou treinador, treiner em PNL e neurosemântica. Sou também formado pelo sistema MetaCoach e sou Master Practitioner em PNL. Ok? Então, tirando esse currículo de lado. Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar, basicamente, sobre o que é autoestima. Qual é a definição disso? Porque muita gente fala sem saber do que está falando. Quais são os problemas que acontecem relacionados à autoestima? Quais são os benefícios de se estudar isso? Vamos falar um pouquinho sobre autoestima alta, autoestima baixa. O que é isso? É certo falar assim? Ou será que tem uma outra maneira de a gente enxergar a autoestima? E vamos falar um pouco sobre como resolver. E aí eu vou entrar com um passo a passo bem fácil, bem simples, para todo mundo seguir. Ok? Então, eu pergunto para vocês hoje, como que está a autoestima de vocês no dia de hoje? Está legal? Está mais ou menos? Viveu alguma experiência que te jogou para baixo? Ou talvez você mesmo tenha se colocado para baixo? Ou alguma experiência que te botou para cima? Ou você se colocou para cima? Como está a sua autoestima hoje? A minha está ok. Gente, autoestima, o que é? O que é autoestima? Tenho certeza que dentro da cabeça de cada um aqui, você tem um conceito sobre autoestima. Você tem uma definição dentro da sua cabeça. Por mais que você nunca tenha visto ou ouvido falar, se eu te falo agora autoestima, você vai buscar alguma referência. E cada um aqui vai buscar referências diferentes. E isso é um problema quando a gente fala de um conceito. Autoestima não é tipo um copo que você pega na mão e fala, ah, isso é um copo, é um objeto. Não. Autoestima é abstrato, é um conceito. Então, se a gente fala de... Cada um na sua mente fala de coisas diferentes, a gente não consegue ter uma conversa estruturada. Então, por isso que vamos definir o que é autoestima dentro do nosso mundo da neurosemântica. Aqui, a gente está falando de... Autoestima é o valor que você atribui a você mesmo. O valor que você atribui a você mesmo. Estima vem de valor. Valorizar algo, estimar algo. E auto significa se. Ou seja, estimar a mim mesmo. Quanto estima eu tenho por mim mesmo. Então, isso é autoestima para as nossas conversas daqui para frente, ok? Isso também é o amor próprio. Quanto eu amo a mim mesmo. Ok? Autoestima não é, para nós, habilidades, não é competências, não é o seu caráter, não é a moral, não são valores, não são crenças, não é nada disso. Essas coisas que eu citei são coisas que você faz, ok? São coisas que você faz. Autoestima não é sobre o que você faz. Autoestima é sobre o que você é, dentro do nosso modelo. Então, autoestima é sobre quem você é, não sobre o que você faz. É sobre o que você acredita, sobre o seu ser. Não sobre as suas ações, seus erros, seus acertos. Essas coisas a gente chama de autoconfiança, ok? Sobre o que você faz, autoconfiança. Sobre quem você é, autoestima. Essa é a diferença que a gente enxerga dentro da neurosemântica. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, nesse momento, é um bom momento de levantar a mãozinha para fazer alguma pergunta sobre definição. Se não, a gente segue em frente. Só um detalhe também. Se vocês ouvirem cachorros latindo, quer dizer que os meus cachorros estão latindo. eles estão querendo mostrar que têm uma autoestima muito forte. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma série de perguntas aqui. Acho que são quatro perguntas para fazer para vocês. Quanto valor você atribui a si mesmo? Ou a si mesma? Pensa aí. Pensa um pouquinho. Pô, de zero a dez, quanto valor você atribui a si mesmo? Sendo que zero é nenhum valor, ou seja, eu sou um ser humano sem valor, e dez, eu sou um ser humano muito valioso. Quanto amor você tem por você mesmo? Ou por você mesmo? O sentimento talvez seja um pouco diferente, mas no final das contas é muito parecido. Quanto eu me valorizo é quanto eu me amo também. Você tem amor por você mesmo? E aqui vem uma pergunta de teste. Você costuma se colocar para baixo quando faz alguma coisa ou fala alguma coisa errada? Você costuma se punir? Talvez pensar coisas ruins sobre você? Ah, putz, eu sou incompetente mesmo. Ah, não, eu não sirvo para esse negócio. Ou você acredita que os erros fazem de você uma pessoa pior e os acertos fazem de você uma pessoa melhor? Então, se você acredita nisso e se você se coloca para baixo quando você erra e se coloca para cima quando você acerta, isso significa que você pensa na autoestima em termos de altos e baixos. Uma montanha russa. Provavelmente você talvez viva em uma montanha russa emocional às vezes. Pode não ser tão acentuado. Tem gente que fica para cima e para baixo ao longo do dia e fica se colocando para cima e para baixo. Se acha um gênio, se acha um lixo. E tem gente que é um pouquinho menos. Mas da mesma forma, em ambos os casos, você ainda está pensando na autoestima como altos e baixos. Autoestima alto, autoestima baixo. E qual é o problema disso? Qual é o problema de pensar dessa maneira? Significa que, eventualmente, com toda certeza, um dia você vai estar mal e outro dia você vai estar bem e outro dia você vai estar mal. E outro dia você vai estar bem. E você fica refém desse sentimento de estar mal e estar bem. Você fica refém das coisas externas. Refém do que alguém fala. Refém do que as pessoas vão pensar de mim. Refém do que eu vou pensar de mim mesmo. Ou, putz, e se eu não bater esse resultado aqui, essa meta, eu sou um fracassado. Fica refém do sucesso e do fracasso. Isso não é saudável para o ser humano. Não é saudável você pensar em si mesmo em termos de fracassos ou sucessos. Concordam comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Mas, Romulo, eu sempre aprendi assim. Na escola me ensinavam que, quando eu tirava nota baixa, eu era um péssimo aluno. Ok, é o melhor que eles podiam te ensinar. É o melhor. Cada um ensina o que tem de melhor. No fundo, quem te ensinou dessa maneira queria que você tivesse bons resultados. Só que esse pensamento não serve para tudo sempre. Chega uma hora que a gente precisa amadurecer e entender a vida com novos olhos. Faz sentido? E aí deixar as coisas de criança para trás. Deixar alguns velhos conhecimentos para trás. E seguir para o novo. Que é mais saudável. Falei um pouquinho. Dei uma pinceladinha nisso no slide anterior, mas pergunto. Quais são os problemas dessa autoestima maluca? E quais são os benefícios de construir uma autoestima que não é volátil? Então, vamos para mais um conceitinho aqui. Eu falei da autoestima baixa e alta como uma montanha russa. Beleza. Romulo me deu, ok, um conhecimento e tal. Mas qual que é o oposto disso? Se existe o lado da montanha russa, altos e baixos, qual que é o oposto disso? É o lado que você tem autoestima incondicional. É o lado em que a sua autoestima não varia altos e baixos conforme a banda toca. É o lado em que a sua autoestima é constante. Assim como você é um ser humano. Assim como você valoriza uma criancinha quando ela nasce, sem condições. Ela nunca fez nada para ser valiosa. Mas aquela querencia, aquele bebezinho, ainda assim é muito valioso, concorda? Quando uma pessoa nasce, ela não tem... Nunca fez nada. Ela apenas nasceu. Mas ela tem um valor incondicional. E a gente olha para os bebezinhos e fala, nossa, que lindo. E nunca pensa mal deles. Então, por que a gente hoje, depois de adulto, se submete a pensar mal da gente mesmo em termos do que fazemos? Para mim, passou a não fazer sentido esse pensamento. Então, o oposto do altos e baixos é o incondicional. Qual o problema, então, do alto e baixo? Dependência da opinião e da aprovação dos outros para você se valorizar. Qual que é o benefício de um incondicional? O valor próprio, independente da opinião alheia. Eu posso levar um feedback negativo. Eu posso levar uma crítica. Isso não altera quem eu sou como pessoa. Isso não altera quem eu sou como profissional. Não altera a minha identidade. Isso, ok, me dá informações para eu poder melhorar. Mas eu não preciso me sentir mal comigo mesmo por causa disso. Assim como se eu receba um elogio. Isso não faz de mim uma pessoa melhor. Só estou conseguindo ver a opinião do outro. Está tudo bem, está tudo certo. É a opinião dele. Agradeço. Fico feliz até. Mas isso não muda quem eu sou como pessoa. Eu não sou uma pessoa melhor porque as pessoas me elogiam. Qual é o problema? Outro problema. A necessidade que as pessoas têm de defender a sua própria imagem. Você já viu? Tem gente que precisa, porque precisa, defender a sua autoimagem. precisa se colocar com uma pessoa especial, diferente, o melhor. Isso é um problema. Por quê? Porque essa pessoa eventualmente vai acabar afastando os outros ao redor dela. Não é legal conviver com pessoas que fazem isso. O oposto disso, assim que eu consegui passar, conhecimento pleno de quem você é. Você não precisa se defender, defender a sua imagem. Você sabe quem você é. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você vai. Você sabe quem você é. Como pessoa. Você sabe suas crenças. Você sabe suas limitações. Você conhece seu sucesso, seu fracasso, seu ponto forte, seu ponto fraco. Beleza. Não precisa ficar mostrando isso para o mundo. Problema. A dificuldade de enfrentar os desafios impostos pela vida. Uma pessoa que tem autoestima volátil, quando ela se depara com um problema, se ela tiver a percepção de que ela não é uma boa pessoa naquele momento, ela não vai conseguir lidar com esse problema. Ela não vai conseguir lidar com esses desafios. ela vai ficar naquele estado sem recursos. Talvez ela entre em um momento em que a gente chama dentro da neurosemântica de um estado de dragão, que é uma coisa, um estado muito ruim, que te deixa sem recursos para lidar com as coisas. O oposto disso, a autoestima bem estabelecida e sólida, ela serve como uma base para o desenvolvimento da resiliência. Uma pessoa que não tem a autoestima bem estabelecida, ela não vai conseguir ter uma resiliência bem estabelecida. Percebe isso? Vê como faz sentido, as coisas começam a se encaixar um pouco. Uma pessoa que não sabe quem ela é, não sabe ou não tem noção do valor dela, quanto ela é valiosa, ela não consegue, em um meio às dificuldades da vida, se reestabelecer rápido. Ao passo de que uma pessoa que tem bem claros esses conceitos a respeito de si mesma, ela sabe que aquilo que ela está vivendo é momentâneo, vai acabar, o valor dela não mudou, então ela vai se reestabelecer mais rápido. Outro problema, gente, o estresse por acreditar que o seu valor como ser humano depende dos seus resultados. Já vi muita gente sofrendo com isso. Por quê? Pega no trabalho, pega nas empresas, quanta gente você vê correndo atrás do sucesso, correndo atrás de ser promovido, ganhar mais, conquistar cargos, conquistar liderança, para quê? Para se autoafirmar, para construir status. Isso é estressante, chega uma hora que a pessoa não consegue mais, então ela entra em uma coisa que a gente chama de burnout. Então, uma falta de uma autoestima bem estabelecida pode levar para esse caminho também. Não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode. contribui para a pessoa entrar nesse lado. Em contrapartida, o seu valor como ser humano é inabalável. Uma pessoa com uma autoestima bem estabelecida, ela vê o seu valor como algo inabalável. Eu não preciso de mais sucesso para mostrar para mim mesmo que eu sou bom. É isso e ponto. É inconstante. Faz sentido, gente? Poxa, Rômulo, mas eu não aprendi desse jeito. Pois é, 90% da população não aprendeu desse jeito. E a pergunta é, serve para você se você conseguir ver a sua vida, ver a si mesmo como inabalável? Você construir mais resiliência? Você tem mais plena convicção de quem você é? Você não depender da opinião dos outros? Isso é bom para você? Se é bom, a gente vai em frente. Se você falar, não, eu não preciso disso, ok, está tudo bem. Alguma pergunta até aqui? Acho que esse é mais um momento para a gente levantar a mão. Os cachorros são cheios de dúvidas. Eles estão manifestando a alegria deles ao cestir. Eles estão manifestando eles não têm autoestima muito bem estabelecida. Eles querem mostrar que eles estão ali. Juliana, eu acho que tem uma pergunta a fazer. Pode voltar o slide? Por favor. O anterior? É. Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Eu acho que era o último que eu estava acompanhando. Foi quando você falou no estresse por acreditar que o seu valor como ser humano depende dos resultados. Então, é isso. Ah, desculpe. eu estava mais fixado no verdinho ali do que no verde. Essa questão de a gente pensar no valor como ser humano. Você mencionou um bebê, né? Um bebê ele é um ser humano mas ele ainda não sabe fazer nada coitadinho, né? Depende completamente da gente do adulto e ele é um ser humano, tá? E é por isso ele tem valor e por isso ele você simplesmente não pode jogar o bebê fora porque ele não sabe ainda escrever uma tese de doutorado, né? Ele é um bebê ainda. Perfeito. Mas quando a gente é adulto a gente tem eu acho essa dificuldade de o que que é ser ser humano, né? Eu acho que esse negócio aí tá bom, eu tenho valor por ser um ser humano mas eu acho isso é muito vago, sabe? Eu não sei se haveria uma forma pode parecer ridículo o que eu tô falando não sei se vocês concordam comigo mas não que tá banalizado esse termo mas é um termo muito abrangente genérico será que haveria uma forma da gente especificar mais um ser humano que é valioso simplesmente por ser ser humano? Ou você acha que é muita viagem a minha cabeça aqui pensante? Se é possível a gente especificar mais com relação a ser um ser humano? Sabe por que que eu falo isso? Porque às vezes as coisas são tão óbvias e às vezes o óbvio ele é difícil de compreender não sei se você já se deparou de situações assim sabe? É Juliana como a gente começou mesmo eu disse autoestima é um conceito não é um objeto o conceito então vamos pensar a gente tem o lado do ser humano que é biológico quantidade de cromossomos um código genético características do ser humano no caso dois olhos uma boca um nariz são características biológicas e assim sim temos como especificar dessa maneira temos consciência isso é um fato nós temos consciência nós pensamos nós temos uma linguagem nós nos expressamos de várias formas diferentes são características específicas do ser humano e se a gente comparar isso com a natureza claro que todos os animais todos os seres têm seus valores e eu não estou aqui para dizer o que é maior e o que é menor mas eu acredito que o valor é incondicional de fato se eu tenho características biológicas como os outros seres humanos o que faz de mim melhor ou pior do que o outro ou o que faz de mim diferente do outro eu penso dessa maneira então essa é uma forma de especificar agora a gente pode também pensar ao contrário do específico a gente pode ir para o mais abstrato ainda pode ir para o mais abstrato tem gente que vai se basear muito na questão espiritual por exemplo nós somos sei lá seres espirituais que tem um valor e isso não muda com relação ao que fazemos ou deixamos de fazer depende do conceito de cada um e aí é que eu vou entrar daqui a pouquinho as nossas crenças influenciam como a gente acredita ou não basicamente esse é o conceito de crença então para a gente construir a nossa autoestima incondicional ou condicional depende muito do que a gente acredita e talvez a resposta para a sua pergunta é eu não sei cada ser humano vai acreditar vai ter um conceito de ser humano diferente na cabeça eu sou cristão por exemplo para mim o valor do ser humano hoje é ser filho do próprio Deus então se o próprio Deus diz que nós somos filhos dele nós fomos comprados por Cristo então que outro esse é o preço esse é o valor do ser humano eu não isso não muda com as atitudes que o ser humano tem entende então cada um de nós tem uma história cada um de nós tem suas crenças seja ela religiosa ou não e cada um de nós vai embasar sua autoestima em cima de alguma coisa faz sentido? sim muito boa a sensação quer dizer dá para especificar dá para generalizar dá para viajar exato tudo vai depender do significado que eu dou né tudo vai depender do significado que você dá e aí a minha opinião se é saudável para você se faz bem para a sua vida se faz bem para as pessoas ao seu redor tá ok é que quando a gente está diante de uma pessoa ah desculpa mas quando a gente está diante de uma pessoa com a autoestima baixa né para que a gente possa fazer um resgate disso junto com ela né eu acho assim tem que ter também muita sensibilidade nessa abordagem né de fazer a pessoa refletir sobre qual é enfim o valor do ser humano para ela né porque quando a pessoa está com a autoestima baixa ela nem está pensando ela está se comparando ela está achando que os resultados dela são horríveis então ela já está lá no fundo do poço né se você chegar só dizer olha você é um ser humano e isso tem muito valor ela pode vir e pensar mas qual o valor né exato vai ter também que ter muita sensibilidade para poder é despertar na pessoa né com certeza tá bom e aí a gente obrigado pela sua contribuição e sua pergunta Juliana porque é muito o que a gente vai ver aqui no próximo slide que a Juliana já começou a trazer um pouco que é o como a gente faz isso até aqui a gente viu o que que é e o porquê que é bom fazer mas como que eu faço essa autoestima como que eu construo essa autoestima muita gente se pergunta nesse ponto aqui da palestra mesmo e agora beleza já entendi isso aqui o que eu faço então vamos lá dentro da neurosemântica a gente vai ter como eu disse antes né a gente tá falando aqui de neurosemântica então dependendo da ciência que você tá estudando vai ter técnicas diferentes conceitos diferentes como que a gente resolve esse problema aqui primeiro eu acredito isso é uma coisa minha que a gente precisa mudar o nosso entendimento com relação com relação a autoestima a gente precisa primeira coisa é deixar os conceitos velhos que a gente tem e trazer conceitos novos mais ecológicos mais saudáveis que é o que a gente vem que eu venho fazendo desde o começo da palestra até esse ponto trazendo conceitos diferentes trazendo formas de pensar diferente talvez você concorde ou discorde não tem problema mas são conceitos diferentes esse é o primeiro passo e depois disso a gente vai trabalhar com três estados emocionais que você já conhece todo mundo já passou por esses três estados então basta você se você é um metacoach se você é um coach se você é um psicólogo você vai ajudar a pessoa a acessar esses três estados emocionais agora se você é a pessoa que tá resolvendo sua própria autoestima você vai acessar esses estados emocionais e eu vou mostrar aqui como não vai dar pra aprofundar muito nesse assunto porque isso é um tema de um dia de treinamento mas aqui nesses breves 40 minutos a gente consegue falar alguma coisinha então vamos lá quais estados emocionais são esses ou primeiro o que é o estado emocional vamos definir esse negócio aqui estado emocional é um estado que o quando estado emocional é uma combinação entre a maneira como você tá pensando a maneira como você tá sentindo e o que o seu corpo tá fazendo ou seja seu pensamento tá rápido acelerado ou tá mais tranquilo mais sereno suas emoções como estão e a sua fisiologia também ok essa combinação é o que a gente tá chamando aqui de estado emocional e quais são os três estados emocionais que a gente vai usar aqui primeiro é o estado da aceitação aceitação sobre os seus erros as suas falhas e os seus pontos fracos sabe assim eu gosto muito de star wars então eu falo é aceitar o meu dark side aceitar o meu lado sombrio aceitar significa ser conivente ou me conformar com isso não aceitar não significa isso significa aceitar a realidade é o que é eu não 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 vou lutar contra a existência disso eu não vou lutar contra o fato de eu ter errado eu não vou lutar contra o fato de eu ter falhado em alguma coisa simplesmente aceitar esse fato é um fato aconteceu é isso beleza que nem nessa foto que eu coloquei aí sabe assim quando você tá dentro do carro tá aquele trânsito que começa a chover e o trânsito vai piorando 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 tem o que fazer? não tem o que fazer é aceitar esse fato tá ok tô no meio do trânsito tá ruim vai ok vou demorar mais pra chegar em casa mesmo é isso segundo estado emocional que a gente vai estudar aqui rapidinho é apreciação gente apreciação sobre as suas capacidades as coisas boas que você sabe fazer então de um lado aceitar as coisas ruins do outro lado apreciar as coisas boas você com certeza tem habilidades você com certeza tem capacidades você já sabe fazer coisas boas então nesse passo aqui nesse estado a gente vai apreciar essas coisas e com certeza você já apreciou coisas na sua vida e o terceiro estado emocional que a gente usa aqui é o estado da admiração esse é um pouco mais legal do que os outros dois e a gente vai aplicar esse estado sobre o seu senso de si o self quem você é como pessoa não é sobre suas falhas seus acertos nem sobre suas capacidades é sobre quem você é e isso a gente vai aplicar nisso a gente vai aplicar esse estado de admiração vamos pro passo a passo vamos pro passo a passo esses três estados emocionais com certeza você já viveu em algum momento da sua vida são três estados que dentro da neurosemântica a gente chama de prime ou seja eles já passaram em algum momento ao longo do seu crescimento e é por isso também que essa ferramenta não é muito aconselhada a gente fazer com uma criança de cinco anos esse passo a passo não vai servir pra essa criança porque ela não viveu experiências o suficiente pra chegar aqui entendeu pra ter esses três estados já na sua memória o passo a passo aqui consiste em ah vamos fazer o seguinte antes de eu ia passar todos pra depois fazer uma experiência mas vamos já agora conforme for passando esses passos vai seguindo as minhas instruções vai pensando na sua vida e pra gente ver pra você ver pra você notar como que muda a sua percepção com esses só esses três estados emocionais passando na sua vida agora é isso o seguinte identifica um evento em que você se colocou pra baixo um evento em que a sua autoestima tava lá embaixo assim sabe um evento que não tava muito legal mas olha nele de fora como se você estivesse vendo na tela de um cinema assim identifica esse evento hum beleza por exemplo putz eu me senti muito mal eu tava me coloquei muito pra baixo quando eu tirei uma nota baixa numa prova da faculdade tirei um dois numa prova que valia dez e caramba todo mundo tirou mais do que a média só eu tirei dois eu fiquei me sentindo fracassado acontece aí deixa esse evento aí de lado por um tempo a gente vai voltar pra ele só depois deixa ele de lado aí finge que é uma bolha assim ó deixa aqui de lado aí nesse passo aqui ó lembre-se de um momento em que você teve que aceitar algo que não gostava muito que nem eu dei o exemplo ali do carro sabe tá na chuva tá no trânsito um negócio chato mas fazer o que aceito né famoso aceita que dói menos ou então tá chovendo também ó eu uso muito exemplo de chuva aquele clima horroroso você tem que sair lá fora pra levar o lixo ou no meu caso às vezes eu tenho que sair lá pra dar comida pros cachorros meu cachorro gosta de chuva aí ele vem todo fedido pra cima de mim eu tenho que tomar um banho depois que eu dou comida pra ele ok aceita que dói menos agora pega esse esse sentimento de aceitação ok e aplica esse sentimento sobre as suas sobre as suas falhas sobre as suas fraquezas sobre aquilo que você não faz tão bem tipo assim ok eu eu não eu não limpo muito bem tipo assim eu sou uma pessoa que não se organiza muito bem eu tenho esse problema e ok aceito aceito isso não quer dizer que eu vou ser assim pra sempre ou que eu vou deixar de mudar mas ok dá pra aceitar isso número 5 agora pense algo que você aprecia muito hum esquece aí agora aquelas falhas fraquezas e tal pense em algo que você aprecia muito como um momento com a sua família ou assistir um filme legal ou um momento com seu cônjuge assistindo um filme legal comendo uma pipoca naquele dia a chuva sabe tá lá fora tá aquela chuvinha gostosa lá de fora e você tá curtindo aquele momento parece que o tempo para sabe alguma coisa que você aprecia muito pensa nisso por alguns segundos vê como é bom e aí pega esse sentimento e aplica esse sentimento sobre as suas habilidades sobre os seus pontos fortes pô tem gente que tem gente aqui na nossa sala que com certeza escreve muito bem sabe tem gente aqui que fala muito bem agora imagina aprecia essa sua habilidade tem gente que cozinha bem se você não faz uma dessas três coisas que eu falei pensa em alguma coisa que você faz bem e vê como isso é bom aplica esse sentimento de apreciação é bom não é? e agora deixa um pouco esse sentimento de apreciação do lado vamos pro próximo pense em alguma coisa que você realmente admira pense em alguma coisa que assim pra você é de tirar o fôlego aquela experiência master que você já teve na sua vida lembra disso eu não sei qual que é a sua a minha nossa quando eu tava tem dois momentos um foi ver minha mulher entrando no casamento nossa é de tirar o fôlego antes disso tinha uma que eu não tava no Grand Canyon assim foi olhar pra aquele negócio gigantesco de tirar o fôlego talvez alguns de vocês foi olhar pro céu noturno e ver um monte de estrela sabe é de tirar o fôlego agora pensa aí alguns segundinhos o que que pra você é de tirar o seu fôlego agora pega no número oito aqui ó pega esse sentimento de admiração e aplica esse sentimento sobre o seu senso de self o seu senso de si o senso de que nem a Juliana trouxe de se sentir ser humano sabe eu não sei em qual crença você se apoia ou o que você no que você acredita mas pega esse sentimento de admiração e aplica sobre o seu self você é quem você é você é um ser humano admirável por quem você é explica isso e o próximo agora pega esses três sentimentos que a gente fez aqui ó apreciação sobre as suas falhas é desculpa aceitação das suas falhas apreciação sobre as suas habilidades e admiração sobre quem você é pega esses três agora incorpora eles imagina que você tá lá naquele evento lá do do passo número um só você sabe desse evento no meu caso era aquele da prova lá tirei dois agora imagina você nesse evento com esses recursos você aceita ok tirei dois você admira ok eu tirei dois mas a minha letra tava bonita e você se admira também eu tirei dois isso não muda o meu valor como ser humano ok eu vou precisar me esforçar mais daqui pra frente beleza mas eu sou um ser humano excelente dessa maneira que eu sou ok vê nota a diferença de antes e depois fica melhor pra você é melhor olhar com esses olhos e aí por último e aí por último número dez imagina o seu futuro imagina você daqui uma semana daqui um mês daqui um ano poxa vivendo com aceitação apreciação e admiração sobre as coisas aceitando ok suas falhas eu vou mudar eu tô melhorando beleza apreciando suas habilidades e admirando quem você é vê como sua vida fica diferente pensa nela agora fica melhor esse é o passo a passo que a gente usa dentro da neurosemântica pra trabalhar a autoestima eu mudei um pouco esse passo a passo do que a gente faz nos treinamentos é bem diferente nos treinamentos mas eu trouxe aqui uma versão simplificada resumida pra dar uma leve experiência pra quem assiste porque não dá e quarenta minutos pra aplicar toda a técnica mas é pra sentir o gostinho e quem sabe já fazer uma transformação na vida de alguém não fica com esse passo a passo só pra agora aplica na sua vida pega aí tira um print dessa tela se você quiser tira um print dessa tela e vê depois vê um dia que você tá se sentindo meio mais ou menos vê um dia que você tá se sentindo bem também aplica essa técnica de novo de novo de novo a gente aprende por repetição todo mundo que tem uma autoestima volátil aprendeu a ter essa autoestima volátil e não aprendeu em uma experiência aprendeu depois de muitas experiências então a gente precisa aplicar passo a passo de novo de novo de novo pra que através da repetição a gente aprenda uma coisa nova ok mas eu espero sim que ter contribuído um pouco com vocês eu espero ter conseguido trazer algo útil pra vocês e que torne a vida de vocês um pouco melhor daqui pra frente sobre isso alguém tem alguma pergunta um de cada vez né Gerson um de cada vez sem atropelar abrindo o microfone fazendo a sua pergunta aproveita a oportunidade tire as suas dúvidas e enquanto isso Romulo é quantas vezes quantas vezes talvez é necessário nós aplicarmos esse exercício e qual o indicador de que isso está funcionando eu estou melhorando a minha autoestima duas perguntas muito boas questão de repetição gente cada um vai ter o seu ritmo cada um tem o aprendizado de uma maneira diferente mas eu diria aplica até funcionar aplica até você perceber que você está lidando melhor com suas emoções ou que você está se valorizando de uma forma melhor não adianta passar pelo só ler não é só ler é ler uma vez para acessa lembra da experiência se coloca na experiência sabe e vai fazendo isso quantas vezes no meu caso específico isso é uma experiência pessoal eu eu fiz esse a técnica da autoestima comigo mesmo algumas vezes tipo acho que foram três que eu me lembre em momentos diferentes então sem contar no treinamento eu estava no treinamento aprendi beleza chego em casa depois de um tempo repeti passou um tempo alguma coisa de meses só para dar uma escala de grandeza para vocês coisa de meses repeti de novo passou coisa de um ano repeti de novo então e não é porque eu estava me sentindo mal repeti para incorporar mais mesmo e acho que essa recomendação que eu dou para vocês também respondi Gerson perfeito inclusive essa semana eu estava conversando com uma uma colega nossa dona Inês Uniyama não sei se você já conhece ela aí da sua cidade ela estava comentando comigo a respeito de que às vezes nós ligamos essa questão da produtividade com o resultado e principalmente quando nós achamos que estamos fazendo bem feito né e aí temos a sensação de fazer essa acolhida essa situação respeitosa para conosco mesmo valorizando o nosso trabalho o empenho da nossa atividade e eu ouvindo você falar isso eu me recordei dessa dessa informação e é muito importante que a gente leve em consideração a autoestima principalmente quando a gente vai avaliar as nossas ações e os resultados que nós estamos obtendo porque às vezes nem sempre vamos ter no começo da nossa do exercício daquela atividade como a Juliana colocou aí a respeito quando nós somos crianças não vamos ter a mesma habilidade de quando a gente já tem bastante treino né e ajuda muito esse acolhimento essa autoestima até mesmo melhorar essa performance procede isso com esse meu raciocínio também como pô gente eu acho que aí é minha opinião só de eu tirar da frente todo o enrosco que eu crio na minha cabeça de achar que eu sou ruim ou que eu não presto pra isso acho que já melhora bastante a minha produtividade concordo nesse ponto concordo bastante com isso sim Romulo pegando o gancho disso que o Gerson falou na semana passada eu passei por uma sessão de coach com a Inês foi fantástico porque justamente eu trouxe a questão de que eu tava me cobrando muito muito produtividade e essa produtividade não tava conseguindo atender e entregar com aquilo que tá tô vivendo agora e com o que o meu trabalho poderia digamos corresponder e eu fui pro outro lado que eu queria maior aceitação maior resiliência a tudo isso e é impressionante a hora que você disse qual é o valor que você atribui a si mesmo eu disse nossa como funcionou o trabalho na semana passada o meu trabalho é justamente você veio o que você apresentou aqui veio realmente referendar tudo aquilo que eu trabalhei e aquilo que eu fui vivenciando ao longo dessa semana quanto amor você tem por você nossa muito aceitação pura e incondicional e como é que eu sei que tá funcionando quando realmente eu paro pra pensar e me questionar como como que eu tô me sentindo agora sim fantástico olha essa última tela já tirei o print e refazer para que tudo aquilo que eu trabalhei semana passada continue ressoando que nem a pedrinha no lago aquilo fique reverberando parabéns muito bom parabéns também muito obrigado nossa que testemunho maravilhoso né Laís foi foi é uma grande nossa quando a gente consegue mudar um paradigma na nossa cabeça parece que as outras coisas se encaixam junto né então eu acho que isso é fantástico sim o botão virou o botão na cabeça virou o botão pessoal a gente tá chegando no final né a gente já tá a 19h52 e se alguém tem mais alguma pergunta só a última pergunta pra gente encerrar então Romulo como ninguém se manifestou eu queria te perguntar uma coisa já só tem mais uma muito bom é uma coisa é nós lidarmos com a autoestima em relação a nós mesmos ok agora é uma outra questão quando nós estamos dentro de uma organização e e muitas vezes nós somos cobrados pelos nossos resultados e isso acaba criando um clima bastante desfavorável sim principalmente por conta dessa pressão que às vezes é como a nossa autoestima talvez não não esteja tão amadurecida tão fortalecida nós acabamos pelo estresse pelo desgaste cedendo muito a nos sentirmos uma situação o esterco do cavalo do bandido porque os nossos resultados não atingiram a expectativa de toda a organização qual a proposta que você recomenda pra que um líder ele traga isso ele observe isso com cautela e procure também trabalhar junto com seus liderados já que isso afeta o clima organizacional sim nossa afeta bastante tem sempre acho que eu consigo pensar basicamente em dois estilos de liderança muito distintos quando envolve autoestima um é o líder que fica martelando o seu liderado você não fez isso você não fez aquilo faltou isso faltou aquilo ok e o outro é o que lidera mesmo mostra os pontos que deu certo os pontos que deu errado os pontos a melhorar mostra talvez o caminho pra melhorar são vários estilos de liderança mas vamos ser esse tema binário aqui dois acho que o papel do líder é muito importante mas pensando bem o líder não tem poder sobre a autoestima do funcionário eu acredito que o funcionário deve desenvolver sua autoestima sim o líder pode ajudar com certeza mas não tem como deu uma falhadinha na sua fala a respeito do líder e aí interrompeu oscilou aqui pra mim tá eu tô embaralhei um pouquinho aqui a fala mas voltou né voltou tá bom eu acredito aí é minha opinião Gerson não tô dizendo que é a resposta absoluta também não é minha opinião tudo bem eu acredito que o líder ele tem como ajudar a sua equipe ele tem como conduzir a sua equipe ele vai fazer o melhor que ele pode seja lá o que ele fizer ele vai ter uma intenção positiva daquilo isso é um pressuposto dentro da PNL da neurosemântica talvez ele não esteja preparado pra liderar uma equipe da maneira mais saudável possível então muitos líderes hoje não estão mas com relação a autoestima do funcionário eu não acredito que ele tenha poder sobre isso eu acredito que o funcionário ele todos nós todos nós sendo funcionários ou líderes a gente tem a responsabilidade sobre a própria autoestima e eu conduzo a minha autoestima alguém pode me martelar pode me julgar isso não muda quem eu sou como pessoa ok eu não vou ficar feliz com isso não é isso que eu estou falando e isso tudo bem também não vai ajudar na minha performance mas também eu não posso deixar isso prejudicar a mim mesmo como pessoa faz sentido o que eu estou falando deu pra entender o meu ponto a última fala eu não posso deixar prejudicar eu não entendi eu não posso deixar que a fala desse líder do meu chefe me prejudique quem eu sou como pessoa ok entendi quando a gente está falando de autoestima a gente está falando de quem você é como pessoa como que você se valoriza então se o meu chefe não me valoriza não significa que eu também tenho que me desvalorizar esse é o meu ponto Romulo posso dar uma contribuiçãozinha? se for rápido assim Léo a gente já está 56 minutos você falou da importância de se conhecer o grande líder ele também tem que conhecer os outros e conhecer outros quer dizer também entender um pouco o que é importante para cada um eu já trabalhei em diversas empresas que alguns líderes tinham essa capacidade e ele ajudava as pessoas os funcionários a construírem uma imagem uma percepção melhor de si uma autoestima melhor é lógico que aí entra a questão do nível que ela está como você falou uma pessoa que a estima dela está no outro ela vai ser muito mais dependente do feedback do que o outro vai falar uma pessoa que tem autoestima elevada que vem oriunda de um autoconhecimento de si e de outras questões que se levantou ela vai ficar muito menos digamos sujeita isso também não quer dizer que o resultado dela possa ser bom ou não a pessoa também tem capacidade de autoavaliação então acho que por relação a pergunta do Gerson essa questão aí do o grande líder ele tem que conhecer assim os outros porque ele sabe o que é importante para cada um é papel no desenvolvimento do líder ter essa percepção faz sentido produtividade e autoestima estão correlacionadas? pergunta para o próximo chapter o próximo palestrante responde eu posso falar uma coisinha também? Oi Ju Juliana é a última vamos lá não na verdade assim essa coisa do positivo eu acho que o foco em geral das pessoas está muito sempre no negativo em geral se dá mais atenção para as notícias ruins se dá mais atenção para as falhas se dá mais atenção para aquilo que você não sabe é um pouco assim não sei se vocês concordam e esse convite da autoestima é você achar em você o que tem de bom de positivo então acho que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar porque também o chefe é assim ele aponta as falhas e tem dificuldade às vezes de dar um elogio então essa apreciação que eu acho que a gente precisa estimular em todos nós em a gente mesmo e no outro porque é mais fácil apontar falhas do que enaltecer habilidades capacidades e coisas boas então acho que a chave para recuperar a autoestima de uma forma assim bem direta é isso é a gente focar no positivo eu acho legal muitas conclusões né gente muitas conclusões a gente começa a pensar e refletir em cima de um assunto tão complexo e denso como esse a gente começa a tomar muitas conclusões saudáveis para nossas vidas isso é muito legal bom foi um grande prazer estar aqui com vocês tá foi um grande prazer poder ter essa conversa com todos vocês expor um pouquinho do que que a gente tem de autoestima dentro da neurosemântica com certeza tem muito mais a ser feito e aqui quem precisa ir além precisa de ajuda para ir além nesse assunto tanto de autoestima quanto qualquer outro assunto quem são os profissionais especialistas aqui são os metacotes da neurosemântica esses são os especialistas que estão aptos a fazer essa intervenção de autoestima ou muitas outras que a gente estuda dentro do 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 sistema metacoaching deu branco então é isso gratidão a todos vocês esse daqui é o doutor Michael Hall não sou eu óbvio é isso quem quiser acessa o o chapter o site do chapter redes sociais que pode estar na descrição do vídeo nos grupos em que vocês acessaram aqui e esse é o e-mail para contato caso alguém queira mandar alguma coisa beleza Gerson é contigo tá sem som Gerson opa eu bati o dedo aqui quero agradecer mais uma vez Rômulo a sua contribuição a participação de todos os participantes vou pedir para que vocês continuem um pouquinho aqui na sala vou interromper a gravação e dizer que na semana que vem estaremos de volta compartilhando mais um assunto extraordinário aqueles que são metacolts ou tem a formação básica de PNL ou practitioner ou essential ou AGP podem estar conosco estão habilitados a participar da próxima reunião e eu tenho algumas novidades para contar que quem esteve aqui vai ter oportunidade de saber agora no particular depois eu amanhã essa semana nós vamos divulgar no nosso canal da Sociedade Brasileira de Neurosemântica nos acompanhem lá e uma noite abençoada a todos até quarta que vem e aí e aí